Igreja de São Ceguartião, Teatro Amazonas, referência aos quatro continentes, aqui no centro de Manaus, é Manaus, em 360 graus. Aqui no centro de Manaus, aí galera, prédio Ponta Negra, Manaus, lá no fundo da ponte, é Ayrton Senna aquela ponte, primeiro? Não, ali é a ponte, como é que é o nome daquela ponte? Sei lá o nome da ponte, você quer acesso para Mana Capuru, Mana Capuru, que vai para Mana Capuru, vai para Nova Irão, Isso, estamos em 360 graus aqui nesse Manaus, acho que hoje, se eu não me engano, no dia 17 de agosto de 2022, passeando aqui com meus amigos, aqui, Dona Graça, Guilherme, minha esposa, estamos aqui, curtindo aqui o Manaus, Paráia de Ponta Negra, muito bonita, ajeitadinho, show de bola, show de bola, show de bola, Rio Negro a fundo, Paráia de Ponta Negra, muito bom, mas o entornado é muito bom, aqui no centro de Manaus, tem um local de pais, e, emenda, com o departamento de pais, e o preco, e, emenda, e, emenda, emenda, e, emenda, e, emenda,